Pirateiros.com Pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado E o pancadão tocando, aqui a gente bota pra doer Bota pra doer Bonde da Night Pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado E o pancadão tocando, aqui a gente bota pra doer Bota, bota pra doer As gata me ligando, vou já pisar que o grupo tá bombando Hoje é desmantelo, whisky, Red Bull e muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o bondinho chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos tocar o ferro Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o bondinho chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos tocar o ferro Bonde da Night Brinos CDs Original Eu pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado E o pancadão tocando, aqui a gente bota pra doer Bota, bota pra doer As gata me ligando, no zap zap o grupo tá bombando Hoje tem desmantelo, whisky, Red Bull e muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o bondinho chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos tocar o ferro Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o bondinho chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos tocar o ferro Pirateiros CDs e Rony Brasil Bom dia da Night Eu já não sei mais o que faz, troço Ela tá demais Voltando aquele jeito, um delícia do papai Chega com as amigas louquinhas querendo falar Mas ela se destaca no meio da balada De dia só tá batida que eu começo a passar mal Ouvindo ela na pista, dançando sensual De vestido coladinho, fuxibone das gostosas Dançando a rocha, dançando a rocha Aí ela se empolga e vira aquele zum 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 Chamando as amigas pra empinar o bumbum Ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha, empinadinha Eu bebo whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha E ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha, empinadinha Eu bebo whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha Eu já não sei mais o que faz, troço, ela tá demais Ou tá daquele jeito, com delícia do papai Chega com as amigas louquinhas querendo farra Mas ela se destaca no meio da balada E diz só tá batida que eu começo a passar mal Ouvindo ela na pista, dançando sensual De vestido coladinho, fuxibone das gostosas Dançando a rocha, dançando a rocha Aí ela se empolga e vira aquele zum 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 Chamando as amigas pra empinar o bumbum E ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha, empinadinha Eu bebo whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha E ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha, empinadinha Eu bebo whisky, cerveja, tequila e caipirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha E ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha, empinadinha Bebe uísque, cerveja, pequeno e carpeirinha Tô misturando tudo e ficando bem na linha Bom dia da noite Pirateiros e Leiras, ponto com, ponto com Da noite Ela já botava em ti vermelho pra ela passar E hoje ela vai aprontar E pra algum lugar, no sol pra relaxar E se tiver malada é só se amar Sempre acompanhando com suas amigas Na festa ela faz a loucura Do pai se desperte A noite promete Vai começar a pintura Porque ela é top e ela é massa Na balada ela fica loucaça E ela é top e ela é massa Rouba cena por onde ela passa E bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente, ela sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente Normal, no arco e cada ressaca Bom dia da noite Eu já botava em ti vermelho pra ela passar E hoje ela vai aprontar E pra algum lugar, no sol pra relaxar E se tiver malada é só se amar E se tiver malada é só se amar Sempre acompanhada com suas amigas Na festa ela faz a loucura Do pai se desperte A noite promete Vai começar a aventura Porque ela é top e ela é massa Na balada ela fica loucaça E ela é top e ela é massa Rouba cena por onde ela passa E bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente, ela sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente Normal, no arco e cada ressaca Brino Cedês, original Brino Cedês, original Morre do suado Vem de embaçado É do boteco pra balada E da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha no pão de trás Bom dia da noite Bom dia, a gente vai dar perdido nos amigos Na madrugada vai sair escondido Estacionamento é nosso destino É, a junta pronta e gostar de um perigo Em toda fã a gente faz isso Cê tá bebendo e já pensando nisso Quem nunca na madrugada foi pro banco do carro Cachaça na mente e no meio da massa Hoje vai ter de novo, já tá combinado É do boteco pra balada Dá balada com meu carro Lógico suado Vem de embaçado É do boteco pra balada E da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha no pão de trás É do boteco pra balada Dá balada com meu carro Lógico suado Vem de embaçado É do boteco pra balada E da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha no pão de trás Brino Cedês, original É do boteco pra balada É do boteco pra balada É da balada pra balada É da balada pro meu carro É do boteco pra balada E da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha no pão de trás Bom dia da noite Bom dia da noite Bom dia da noite Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Eu sei você Mas tô bem Não lembro que 11 de outubro É seu aniversário Que toda terça eu levo o bob pro veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Eu sei você Mas tô bem Tô bem Mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí aonde é perto pra voltar Ah Bom dia da noite Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Eu tô sem você Mas tô bem Não lembro que 11 de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o bob pro veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Eu sei você Mas tô bem Tô bem Mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí aonde é perto Eu não consigo me desapegar Bom dia da noite Bom dia da noite Faço todo pra te conquistar Você nem liga Falo que quero te namorar E você briga E me pergunta Aonde fica a amizade Fico complicado ser amigo desse jeito Coração não bate Só apanha no meu peito Tá pedindo atenção De uns tempos pra cá Ficou difícil esconder E é que eu acabei me apaixonando por você Você não tem culpa Que eu talvez tenha confundido E quando eu te olho Minha boca quer ser um beijo Se olho nos seus olhos Eu suspiro E desejo Será que um dia eu ainda vou Te chamar de amor E aí E aí Por que que a gente vai fazer Se agora em mim só dá você Não dá mais pra ser seu amigo E aí Explica pro meu coração Que amizade não é paixão E que não vai ficar comigo E mesmo ele estar ferindo Vai continuar batendo E aos poucos eu vou te esquecendo Até te encontrar de novo Até eu te beijar de novo Até me apaixonar de novo por você Brino CDs Original Faz o todo pra te conquistar Você me liga Falo que quero te namorar E você brigar E me perguntar Aonde fica a amizade Fico complicado ser amigo desse jeito Coração não bate Só apanha no meu peito Tá pedindo atenção De um tempo pra cá Ficou difícil esconder E é que eu acabei me apaixonando por você Você não tem culpa Que eu talvez tenha confundido Enquanto eu te olho E que não vai ficar comigo E aí Por que é que a gente vai fazer Se agora eu me apaixonar por você Se agora me saudar por você Não dá mais pra ser só amigos E aí Explica pro meu coração Que amizade não é paixão E que não vai ficar comigo E mesmo ele vai ficar com medo E mesmo ele estando ferido Vai continuar batendo E aos poucos eu vou te esquecendo Até te encontrar de novo Até eu te beijar de novo Até me apaixonar de novo por você Onde está na noite Onde está na noite? Onde está na noite? Minha mulher da pedindo E ela da pedindo Quando me viu no bala e acertando Minha mulher da pedindo E ela da pedindo Quando me viu na pista se jogando Bom dia da noite Lá na minha casa O bicho tá pegando Na escola do menino Eu não tô mais pagando A conta de luz Cada vez mais aumentando E sem falar na água Que a embasa tá cortando Mas eu não tô negando Sou da bagaceira Chamei o meu parceiro Pra beber a noite inteira Vê o rei do camarote E o dono do paredão A mulher descobriu Eita, confusão Ela deu piti E ela deu piti Quando me viu no baile e acertando Minha mulher deu piti E ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Minha mulher deu piti E ela deu piti Quando me viu no baile e acertando Minha mulher deu piti E ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Brino CDs Original Estou ligando, sou da bagaceira Chamei o meu parceiro pra beber a noite inteira Vê o rei do camarote e o dono do paredão A mulher descobriu, eita, confusão Ela deu piti, e ela deu piti Quando me viu no baile e acertando E a mulher deu piti, e ela deu piti Quando me viu na pista se jogando E a mulher deu piti, e ela deu piti Quando me viu no baile e acertando E a mulher deu piti, e ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Bom dia da noite Bom dia da noite E você aí, tá querendo se divertir? Chega pra cá Que o bonde já vai tocar Se liga na pegada, que não é vale não Esse é o bonde da noite, a nova sensação Ouvida, a calinha, a jaqueline, a bernambé Vem nessa pisadinha aqui do doping de chiclete E você chega pra cá, que já vai começar Bom dia da noite Brino CDs Original E aí, você aí, que tá querendo se divertir? Chega pra cá, que o bonde já vai tocar Se liga na pegada, que não é mole não Se liga na pegada, que não é mole não Esse é o bonde da noite, a nova sensação Convida a alina, a jaqueline, a bernambé Vem nessa pisadinha aqui do doping de chiclete E você chega pra cá, que já vai começar Bom dia da noite Depois que eu ponho em cima delas Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela soa Depois que eu vi como ela se assanha Mas só agora que eu vim perceber Mas só agora que eu vim perceber Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer Eu disse namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer Bom dia da noite Depois que eu ponho em cima delas Depois que eu ponho em cima delas Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela soa Depois que eu vi como ela se assanha Mas só agora que eu vim perceber Mas só agora que eu vim perceber Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer Eu disse namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer Você não manda em mim Eu vou te mostrar Por que eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola, não te quero mais não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Por que eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Por que eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Bom dia da noite Porque tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não te devo nem satisfação Não te devo nem satisfação Não te devo nem satisfação Você não é minha dona E meu dinheiro pra gastar Breno CDs Original A gente tentou outra pra dar certo A sua mão foi abençoado A sua mão foi abençoada por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E a minha vida E seu amor sou eu Bom dia da noite Conheço todos os meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Tem calma quando eu sinto medo A minha segurança está em suas mãos E é com você que o amor aquece É com você que o sonho é tão real E é nos teus braços que amanhece um dia Me faz sentir fora do normal E é com você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela verdade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E a minha vida e seu amor sou eu Bom dia da noite Brino CDs original Conheço todos os meus segredos Conheço todos os meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Tem calma quando eu sinto medo A minha segurança está em suas mãos E é com você que o amor aquece É com você que o sonho é tão real E é nos teus braços que amanhece um dia Me faz sentir fora do normal E é com você da verdadeira dor da saudade Sem você que o sonho é tão real Sem você que o sonho é tão real Sem você que o sonho é tão real E a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E a minha vida e seu amor sou eu Bom dia da noite Pega, pega um limãozinho Uma bandinha de limão Essa noite vai ter festa Vai ter príncipe maluco Preparo, é muito fácil É só seguir o meu prazo A primeira já tô vendo A segunda é uma blasta Uma dose de caninha misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Uma dose de uísque misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Eu disse toma, toma, toma na boca E engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, 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 toma na boca Eu disse toma, toma, toma na boca E engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boca E engole tudo Chegou o príncipe maluco Pega, pega um limãozinho E uma bandinha de limão Essa noite vai ter festa Vai ter príncipe maluco Preparo, é muito fácil É só seguir o meu prazo A primeira já tô vendo A segunda é um abraço Uma dose de caninha misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Uma dose de uísque misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Eu disse toma, toma, toma na boca E engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boca E engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boca E engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boca E engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Com vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Com vida de solteira mais gostosa Bom dia da noite A gente mudou certo, não aguentava mais Despreguiça, para, vai, volta, desce, entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Bem-vindo à liberdade, adeus da minha Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Com vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Com vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Com vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Com vida de solteira mais gostosa Bom dia da noite Brino CDs Original A gente mudou certo, não aguentava mais Despreguiça, para, vai, volta, desce, entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Bem-vindo à liberdade, adeus da minha Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Com vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Com vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Por quê? Com vida de solteira mais gostosa Eu separei, voltei, mas acabei de novo Com vida de solteira mais gostosa E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Onde da night? Anda falando que sou cachaceiro Quem não trabalha eu bebo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Eu tô virando copo de janeiro a janeiro Eu tô bebendo e tô pagando é com meu dinheiro Esses caboclo vivem querendo me dar conselho É tudo botequeiro Olha depois da meia-noite eu já tô bebendo de novo E a de quem disse é que aqui eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Anda falando que sou cachaceiro Quem não trabalha eu bebo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Eu tô bebendo e tô pagando é com meu dinheiro Esses caboclo vivem querendo me dar conselho É tudo botequeiro Olha depois da meia-noite eu já tô bebendo de novo O viagem quer dizer que aqui eu tô de fogo Quer dizer que eu tô de fogo E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo que cair primeiro pago Bom dia da Baite Prino CDs Original